Música Temos duas missões agora Uma é acordar o Beto Minha noite e meia Porque é o seguinte, a gente ganhou uma doação de 5 mil reais E a gente não sabe de quem foi Não sabe, ele só transferiu pra sua conta, foi isso? Só, transferiu pra minha conta Então vamos lá ver quem é o cara, quem é o streamer, quem é a pessoa E vamos, o que a gente vai fazer? Comprar alimento pra doação, olha que legal Por que você calma, você faz yoga? Não, pior que não Mas eu gosto Você já ficou brava? Já, algumas vezes E você grita com as pessoas? Você viu lá brava já? Você vai xingar? Não, xingar não Pode apagar a história, pode tudo Não, nada a ver Ficou brava com algumas coisas Entendi, faz aquele horário que eu gosto É tipo esse Faz, vai Não consegue agora Consegue Eu fico te olhando assim, eu olho pra você Mas é porque é natural Tá bom, eu vou te olhar também, vai Você olha pra mim Não, olha pra mim Faz pra mim É, faz Pra choro Hum, isso eu quase fez Vamos lá, cordobeto Partiu, galera Comprar alimento Essa hora que eu tenho Eu tava trabalhando até agora Se eu não comprar alimento agora Eu não compro mais Vambora pra cima Não, deixa de falar Fala pai, e aí E a galera tá mandando mensagem lá Pintor Maromba na Drago? Pesada, galera Em peso, velho Todo mundo marcando lá Mano, só tenho a agradecer Todo mundo Tamo junto, hein, galera É isso aí, pai É isso aí, mano E quero lembrar uma galera também, né É, chegou o frio aí Tô já divulgando pra galera, né É, fazer doações, né De blusa, calça, meia, né Porque o frio tá demais Vamos fazer essa corrente do bem, né, galera Tamo junto, hein, mano É isso aí, pai Ela mandou a letra Vai treinar agora Vou treinar agora com o Matheus Segundo treino do dia Treinar o comer o que aí? Pré-treino Bom, aí eu tomei o pré-treino da Drago E aí? Você não vai dormir hoje, né Tomei pouco Entendi Mas bateu legal Não tomei o pré-treino E o Matheus? É aquela coqueteleira aí, ó É o quê? Coqueteleira ali? O que que tinha? Pega ali, Natália Essa aqui tinha Açúcar? Tinha café aqui, ó Eu peguei o café Aí coloquei BCA Glutamina Creatina Nescau Maisena Multivitamínico Aquele restinho do pré-treino Vocês vão morrer, velho Fincher Boa E você só errando na dieta, né? Tá, mas amanhã treino de glúteo Ah, então hoje pode, né? É o refeed, né? O carboidrato vai tudo E você pediu E o meu post-treino Pediu poke Pediu o quê? Poke O que que é isso? É uma comida japonesa Ah, senhorita só, né? Ah, comendo Amiga, você não falou que não ia tomar refrigerante mais? É É, zero Mentira Mas eu vi que ela atualizou Você derrubou e não viu, né, pô? Que? Viu? Viu Viu, porra, né? Eu atualizei o quê? Seu Instagram colocou Maria Eugênia Fit agora? Eu tô olhando Foi o mesmo que tu colocou É porque, mano, eu tô quando me ensinou um negócio Que todo mundo tem que tirar um underline Que é feio Ponto Tudo que é tranqueira E aí, tipo, é uma identidade que ela tem Maria, ele tem Fit Então Eu sou Fit Eu tô olhando Não com o hype, certinho Doutor Qual que é a chance de a gente conseguir Matheus Brás? Será que dá? Talvez Porque eu vi lá que, tipo, já Assim, não consigo, mas O arroba Matheus Brás? É, Matheus Brás A gente vai correr atrás disso aí Então é isso aí Bora sair, acordar o Beto? Máscara do canal, ó A máscara do canal Uma hora da manhã, velho Deixa eu ver se tá gatinha Bora Bora Pegamos feijão também Feijãozinho Pesou, hein? Ó, gente Pegando o macarrão Sabe com a Brisa, mano A gente tem que entrar em contato Com as empresas, mano Pra mandar pra nós aí Olha o óculos Sim Roubar Qualitar Eu criei um e-mail marketing aí Vou falar pro Vesgo aí Disparar Na verdade, eu já tava disparando Pras empresas aí Mandar pra gente Pra nós Fazermos cestas básicas Que a gente ganha aí Mil quilos de macarrão Que a gente ganha mil quilos De alguma coisa Já salva muito A gente dá fome, né, mano Que a gente não paga nesse momento É morrer de fome Então vamos Mandar e-mail aí Mandar direct Se você que segue alguma marca Alguma empresa Se você conhece alguém E eu acho que eu vou fazer uma live aí De doação de dinheiro, mano Então Não sei como é que vai ser feito isso Eu vou ver com a Sayura aí Fazendo o tweet dela Dá pra fazer o seu tweet, né? Dá Vamos ver Vamos ver Vamos ver o que a gente faz Envolvou o sistema aqui, velho Pega a visão Vamos pra ele passar de dente também Macarrão Arroz Leite Leite que é difícil a galera doar Feijão também Compramos bastante Fazer acontecer, mano Lembrando na época Que eu fazia entrega, velho Eu carregava e descarregava Então pra mim é Oi Mérios tempos Eu vou falar pra galera O que você faz O que ele faz, Sangre Telefone É Eu peguei Eu peguei meu primo Fazendo sexo por telefone A brisa Não entendi Muito bem Você já fez, Saúli? Foi ela que puxou a história Não, pegamos você no flagra Mas você já fez, né? Eu não Agora ninguém fez O que você sabe O Lucas foi na pontinha do pé, mano Pontinha do pé ali Pegou o menino G&M na noite É verdade isso, Lucas Não pensa que o menino tá no X-Vídeos, não Tá no chat ao vivo Tá no X-Vídeo Você ficou ouvindo o Zé Marte Foi ali, Leandro Foi aqui, ó Aqui foi o outro saco de ferrão, irmão Vamos raciocinar, né, cara? Quem jogu na quadradinha, ó Só que tá mal ligado Aqui, ó Que horas são, velho? Um e meia Duas horas já, não? Doze e vinte Doze e dezesseis Tô amanhã já deixando pronto pra amanhã já Fazer a atuação Corre atrás E nós mesmos fazendo as cestas É... Gastando dois mil A gente recebeu uma atuação de cinco mil reais Já tenho o Instagram da pessoa aí que fortaleceu Só queria que vocês agradecessem A gente fez de coração aí Fiquei lá dentro, ó Vamos fortalecer logo em saber Falei obrigado, valeu Fala pra cima Tô finalizando o vídeo, galera Ó, queria agradecer o Gug4OFPS Por ter... Fazer dessa doação Ter feito, né? Fazer ou não? Ter feito, ó, o português Ter feito essa doação Satisfação total, pai Nós vamos lá bugar o Instagram dele Falar, mano Parabéns Mano Atitude... Sei lá, não sei nem o que falar dessa atitude E... Fideriza aí, mano Mandou cinco conto pra nós Gastamos dois já de alimento Né? Não pegamos nada pra nós Pra... Pra... Pra nós, né? Tudo... Será... A gente já tava fazendo aqui as cestas básicas, né? O Pintor Maromba O Vesmo Saiuri O... Sexo por telefone E o Léo aí, ó Tamo no corre Pega vezão tanto Já tamo no corre Já liguei pro mano aqui De um time de futebol Pra ele vir pegar Vinte cestas, ó Vem pegar vinte cestas Ó, ele é legal, meu amigo Muito obrigado Deus te abençoe Se precisar Tamo junto Toma no filme de futebol aí Do Verônia Tamo fortalecendo Já vou mandar pro outro time ali Que eles já fazem um trabalho Já sabem Eles já sabem pra quem dá, né? Vamos pra cima Esse é... Acho que esse é o momento, né? Da gente compartilhar Saber A hora certa De ajudar, né? Toda hora é hora Mas Tamo aí na correria também Tem... Tem mais alimentos aí Pra gente fazer Então quando acordar Eu já vou no atacadão Comprar Acabou o óleo Acabou o açúcar Por isso que a gente Finalizou Tem o cupom, mano Alimento Nosso site Preciclava.com.br Acho que já tem Cem reais lá Pra gente Então todo faturamento Do mês aí Que utilizar Cupom É... Alimento 10% vai ser doado Então vendemos mil reais No site Cem reais aí Pra gente gastar Tem os pontos Que a gente pode trocar Por alimento aí Então tamo fazer um Alô A brincadeira Que virou Uma ajuda E eu não vou parar, mano Eu não vou parar Prometo pra vocês Tô Cansado Vídeo ao vivo Pra vocês Faz 12h50 da manhã, mano Pra cima Pra cima